Você não queria comer? Come aí, eu sou nojenta. Ah, agora come aí. Come esse pão, ô. Tem que comer um empregadinho comendo o pão dela. Tá aí o pão merecido, né? Ah, e come tudo, tá, Sueli? Ela achou que ia sentar na mesa. Ela achou que agora ela é patroa, ela tem que comer pão na mesa. Come tudo esse pão? Ai, ai. Tá em moleza até pra comer pão. Come logo, Sueli. Nossa. Você não tá com fome? Come. Eita, olha como que ela come gostoso. Eu, hein? Aí, tá o pão dela. Não queria ir comer? Pode comer. Ela tá pensando no quê, meu bem? Ai, meu Deus. Eita. Dá licença, Sra. Rafaela. Aqui as roupas. Dá licença, Sra. Rafaela. Ai, que voz irritante. Sueli, quantas vezes eu já falei pra você não trazer roupa desse jeito? Roupa tem que ser separada por cor. Sueli, eu quero que você arrume essas roupas aqui, ó, pra mim, tá? Fazendo um favor. Por favor, arruma do jeito que eu te mandei, tá? Nossa. Tanta humilhação. Eu tô nesse serviço porque eu preciso. E é isso, é? O que que é isso, Sueli? Não é um showzinho aqui dentro de casa agora? Não, é barra, mas tá baixo. Não, eu não pago internet pra você ficar escutando música, não. Pode desligar isso aqui agora. Limpe isso aí direito, Sueli. Meu bem, eu tô sentindo que ela tá olhando pra mim, a minha saca tá no fome. Você ainda hoje, acho que a gente tá pegando um pouquinho pesado com ela, né? Sueli, vem aqui comer com a gente. Não, dona Rafaela, muito obrigada, não quero não. O que é isso, Sueli? Eu sei que você não comeu nada até agora, vem aqui comer com a gente. Tá bom, Rafaela, se é assim. Ué, o que que é isso, Sueli? Eu chamei você pra perguntar se você queria comer. Não pra sentar na mesa. Você não acha que tá muito folgada, não? Bom, já que você quer comer, eu chamei pra comer, não pra sentar aqui na mesa, né? É, quer sentar na mesa. Mas se você quer comer... Ela virou patroa. Não come, Sueli. Você não quer comer? Come, come. Você não queria comer? Come aí, eu sou nojenta. Ah, bora come aí. Pra mim vira comer também. Come esse pão, ô... Verdícola. Ela vai ter que comer uma empregadinha comendo o pão dela. Tá aí o pão merecido, né? Ai, come tudo, tá, Sueli? Ela achou que você tá na mesa. Ela achou que agora ela é patroa, ela tem que comer pão na mesa. Come tudo esse pão? Ai, ai. Tá em moleza demais, que moleza até pra comer pão. Come logo, Sueli. Nossa. Você não tá com fome? Come. Eita. Olha como que ela come gostoso. Eu, hein? Aí, tá o pão dela. Não queria comer? Pode comer. Ela tá pensando no quê, meu bem? Ai, meu Deus. Eita. Agora ela quer... Meu bem, ela quer... Quer sentar na mesa agora. Agora, prejuízo. Come esse pão. Chega, Sueliada. Estou cansado de ser tratado como uma cachorra, como um lixo. A partir de hoje, eu não posso mais partir dessa casa. Chega! Não liga não, meu amor. Ela já tava mais que na hora de ir embora. Não, ela tava na hora de ir embora, cara. Essa menina... Esse tipo de empregadinha, você acha em qualquer esquina. Ela tá se achando. Mas a gente se divertiu com ela bastante, né? Empregadinha. Ah, só faltava. Meu Deus. Já não aguento mais tanto serviço. Que burrada que eu fiz de ter feito isso com a Sueli. Agora eu vi mesmo como que é as coisas. Meu Deus. Como que a Sueli faz falta. Estou arrependida de ter uma galera lá embora. Estou arrependida de ter uma galera lá fora.